Música Agora olha, eu continuo aqui na macarronada italiana de Vinhedo nos 60 anos do Lions 60 anos do Lions Clube de Vinhedo, olha que beleza gente E eu vou começar a bater um papinho aqui com ele, ele que é diretor O Aldo e a Bernadette Fred, pessoas, personalidades, queridas e respeitadas aqui de Vinhedo Aldo, que prazer ter o meu programa Boa noite Lucas, é nós que estamos felizes com vocês por aqui também E claro, ela também, olha que maravilhosa por sinal, a Bernadette, que prazer Bernadette É um prazer Lucas, estar aqui com você hoje Aldo, é o seguinte, eu, sabe, 60 anos do Lions, aí eu fiquei pensando, 60 anos do Lions, né? E Vinhedo fez 69 anos, se eu não me engano, é isso? Exatamente, nós estamos um mês comemorando, Vinhedo em abril fez 69 anos E nós agora estamos completando em maio 60 anos de clube E eu como associado estou há 20 anos fazendo esse serviço voluntário, que nos honra muito E temos muito prazer em fazê-lo Lembra, olha a palavra, hein? Voluntário Todos do Lions, ou seja, Lions, Rotary, né? Como o governador tinha dito São pessoas voluntárias, não ganha nada pra isso E repetindo o que eu falei, que eu faço questão mesmo de repetir Faço questão, faço questão Eles largam a empresa 18 horas, 19, ou seja, se reúnem, ao invés de ir com a família Não, eles se reúnem pensando sempre em estar ajudando alguém Isso é muito bonito, Aldo É bom demais E o Lions, assim como o Rotary, a gente não se restringe a ações assistencialistas Nós estamos presentes na comunidade em diversas áreas Você pode considerar que nós temos membros na educação, na área da cultura, na área de segurança, na área industrial Eu fiquei por 10 anos na AIVI, Associação Empresarial de Vinhedo Lá, exerci um cargo de diretor Então, nossos membros estão, assim, espalhados na comunidade Fazendo ações que beneficiam a todos Então, não só fazendo assistencialismo, que também nos agrada muito fazer assistência Porém, acho que como responsabilidade de cidadania, nós estamos presentes em diversas comunidades E, para nós, é um orgulho hoje, no dia de hoje, que acabamos de comemorar a inauguração de uma revitalização Ah, mas é isso que eu ia falar Porque, gente, esse evento, esse jantar aqui na Macarronada Italiana, que está acontecendo hoje Esse evento que comemora 60 anos do Lions de Vinhedo Não, 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 não é o jantar, não Ele começou cedo, ele começou cedo É, hoje pela manhã, nós temos aqui uma área pública Que pertence à Secretaria de Cultura e Turismo Que é o Memorial do Imigrante Que vai contar a história de Vinhedo De Vinhedo, dos seus primeiros povos que aqui chegaram E nós vamos ter também lá uma criação do receptivo turístico Então, este compromisso da Prefeitura de fazer o Museu do Imigrante E fazer o receptivo turístico Nos motivou, como Lions, a fazer uma doação de uma revitalização total Uma obra que faz uma economia aos cofres públicos na ordem de 500 mil reais São 130 mil dólares que nós arrecadamos entre mão de obra e nossos patrocinadores Não fizemos isso sozinhos Nós temos uma gama de patrocinadores Entre tinta, souvenir, empresários Nossa, que beleza Então, membros do Lions E também foi uma ação social através de conduta voluntária Lá tinha criança de 3 anos de idade a 83 anos de idade Ajudando a pintar aos finais de semana Foram 4 a 5 meses de obra Que culminou com a inauguração hoje E eu fiquei muito feliz porque foi escolhido como coordenador geral da obra E hoje nem posso falar da minha alegria que eu estou, né? Olha, que honra, né? Ele está explodindo O que é que delícia? Ele está explodindo orgulho de estar ajudando o próximo Mas, Aldo, eu queria perguntar para vocês 60 anos do Lions Eu penso que não é fácil Porque, gente, você tem que trazer pessoas também para o Lions, né? Porque, afinal de contas, você tem que juntar esse grupo Como que foi esses 60 anos? Porque nós sabemos que ele foi já presidente do Lions Como que é difícil? Como que é ser presidente? Como que é conseguir chegar em 60 anos, gente? 60 anos! Existe uma história muito bonita, né? De primeiros associados que fundaram esse clube Inclusive nós temos sócios vivos Ainda aqui na cidade de Vinhedo Temos sócios vivos Temos uma história muito bonita Do Dr. Cônsulo e a Ivete Com 43 anos de clube Aliás, eu adoro aqueles dois Eu adoro Você vê E depois o segundo sócio mais velho É o Paulo Roland e a Ângela E eu e a Bernadette Somos o terceiro casal mais velhos aqui Com 20 anos de clube Com essa cara de bebê Tá bom Pois o que acontece? Eu, dentro do histórico de presidência Em 2000 e 2000, fui presidente Peguei uma época maravilhosa A economia brasileira pulsando E eu fiz uma gestão que teve memorável lembrança E colaborou muito E recentemente fui presidente do centenário O Laios mundialmente completou 100 anos O nosso governador deve ter comentado com vocês E eu fui o presidente do centenário Também, mais uma vez, deixei uma marca histórica Mais um orgulho Mais um orgulho Conseguimos uma sede no memorial Saímos do aluguel Recebemos um espacinho do poder público Que confiou no Laios Essa postura de estar presente lá Fizemos uma lembrança do centenário De um relógio digital Em parceria com o Banco Sicred Na Avenida Independência Então, olha Foram tantas coisas que aconteceram Que eu estou muito feliz E não dá para esquecer, né Aldo? Olha gente Que delícia Falar com esses dois Que delícia A macarronada italiana Hoje É só energia positiva Aliás A macarronada italiana É uma delícia Mas com 60 anos do Laios Do Laios Clube de Vinhedo Imagina É a presença de Deus Todo momento aqui Bernadette Que linda Muito obrigado Que prazer falar com vocês Muito obrigado Bernadette Obrigado Muito obrigada Lucas É um prazer recebê-los aqui Na nossa cidade Nossa cidade que eu digo Nós não nascemos aqui Mas nós adotamos essa cidade como nossa E tudo o que fazemos É para o bem da comunidade E eu acho assim Um exemplo de cidadania Que deveria ser passado Para muitos outros lugares Não esperar tudo do poder público Se a gente puder Se reunir E ajudar Por que ficar esperando? Vamos arregaçar as mangas E ajudar o próximo Nossa Me arrepiou Me arrepiou É verdade Você fica assim Ai porque o prefeito não fez Ai porque o governador não fez Ai porque o presidente Tem que prender o presidente É aquele lá também acho Enfim né Não é o caso Minha opinião aqui Mas Se a gente ficar só pensando nisso Nada vai pra frente Agora se você arregaçar as mangas Levantar cedo Colocar pensamentos bons na cabeça Não ficar falando mal dos outros E agir né E agir Entra numa entidade dessa Olha só É como ela falou É união É juntar um com o outro A gente só cresce Aldo Muito obrigado Obrigado você Lucas Muito obrigado por ter vindo Viu? Boa noite a todos aí Gente olha Daqui a pouquinho eu volto Porque eu não vou embora não Só vamos tomar uma aguinha Vamos? Vamos Boa noite a todos aí 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 Obrigado.